Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William, apresentador desse canal e no vídeo de hoje você vai ver uma incrível função que permite colocar um relógio analógico na tela inicial do celular Motorola Moto G34 5G. Nota aqui que eu tenho esse smartphone da Motorola e por padrão ele não está com o relógio na tela. Muitas pessoas gostam de ter um relógio na tela e isso traz alguns benefícios. O primeiro que fica bem bonito, você já vê a hora, tem uma opção desse relógio analógico que você já sabe até a data e também tem a função que você toca em cima. Desse relógio já define alarme, já verifica o cronômetro muito rápido. Então olha que legal o que você vai fazer. Aqui na tela note que o meu não está com nada, não tem nenhum item aqui e está com a tela vazia. Se eu tocar aqui na tela nada vai acontecer. No entanto, se eu tocar e segurar em qualquer local da tela, quando eu toco e seguro, aparecem algumas opções. Toquei e segurei, aparecem opções. É isso que eu preciso fazer, tocar em local vazio até aparecer as opções e uma das opções, que é a opção que nós precisamos, é a opção de Widgets. Essa aqui, Widgets. Eu vou tocar em cima. Vai aparecer algumas outras opções disponíveis. São opções de widgets e de funções dos apps instalados no celular. Mas nós vamos procurar essa função específica para relógio. É só descer. Só descer. Vou continuar descendo até chegar em relógio. Quando chegar em relógio, beleza, vou tocar na setinha para baixo. Posso tocar uma vez. Vai aparecer as opções que eu tenho de relógios analógicos, que são esses aqui de cima. Os outros aqui embaixo são diferentes, são outras opções. Eu vou nesse aqui, analógico. Posso tocar em cima. E se eu tocar, ele fica dando erro. Então, eu tenho que tocar e segurar e posicionar ele na tela. Toco e seguro e posiciono ele em qualquer local da tela. Vou posicionar aqui. Quando eu posicionei, ele agora vai perguntar para que eu selecione um mostrador de relógio. Então, ele está pedindo para que eu selecione um mostrador de relógio nesse momento. Posso colocar qualquer um. Esse aqui é com data. Esse aqui é numeral. Esse aqui é concha. Então, eu vou tentar esse aqui. Com data. Quando eu toquei, ele já apareceu a opção. E aparecem alguns pontinhos aqui. Nesses pontinhos, eu posso alterar o tamanho dele. Então, eu posso alterar o tamanho aqui. Se eu clicar para fora, não fique triste. Porque eu ainda posso configurar aqui. Ele mexer nessas configurações de tamanho e de local de uma forma bem fácil. Na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final. Você vai encontrar uma playlist com mais dicas, truques, funções e recursos desse smartphone. Que valem muito a pena você assistir. Para você aprender mais e mais. Eu conto aí com você para assistir. Então, o que você vai fazer agora é o seguinte. Se você tocar uma vez, você acessa as funções. Então, aqui eu já poderia definir um alarme. Já poderia fazer as configurações do relógio. Poderia ver os timers, os cronômetros e o modo de dormir. Que ele tem todos esses modos aqui. Então, eu toquei em cima. Sou levado para essa área. Mas não é esse que eu quero. Posso tocar em cima e segurar. E colocar ele em outro local. Mais para baixo. Mais para cima. Para o meio da tela. Para um lado. Para o outro. Colocar ele aqui na tela. Depois, o que eu posso fazer também. É de novo. Tocar e segurar e soltar. Depois, aumentar o tamanho dele. Aumentar o tamanho. E aí, é só tocar fora. E ele vai ficar no tamanho que eu defini. Também tenho essa possibilidade. Tenho ainda a possibilidade de tocar em cima. E vir na opção do lápis para alterar a forma. Esse eu não gostei. Então, eu clico aqui em cima. E vou mudar. Vou escolher esse aqui. Esse modo concha. Quando eu coloco o concha. Ele fica dessa forma. Está mostrando ali. Quarta. Dia 28. E ele tem aqui o relógio. E ele fica ali rodando. É um modo bastante bonito. Mas mesmo assim. Se você não gostou. Clica e segura. Vai no lápis. Vai mudar a opção. E escolhe outro. E depois que você já escolheu outros. E que você já utilizou. E cansou de utilizar. Você pode tocar e segurar. E arrastar até remover. Remover. E pronto. Você remove. Então, olha o tanto de informação legal que você teve nesse vídeo. Com certeza, então, vale o seu like. O seu compartilhamento. Compartilhe com outras pessoas. Continue aqui no canal. E até a próxima. E aí